Oiaiaiai 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 é fraca no Valorante também Com todo respeito Se vocês reclamam da minha tela Tava assistindo Ó O que é paranóia? É tipo uma bang né? Ó É tipo uma bang Tá Cara, vamos desmutar de novo? Eu nem sei como é que desmutar Pobre Não dá Não dá Não dá Eu vou tentar matar o meu aqui Não dá Tentar fazer o meu aqui Seja que Não dá Não dá